Encontrei você de surpresa, eu não imaginei que a minha vida mudaria para sempre. A vi parada lá e nem me dei conta que havia algo especial no ar. Sonhos são minha realidade, um único tipo de fantasia real. Ilusões são frequentes, tento viver em sonhos que parecem ser reais, como se pudessem acontecer. Sonhos são minha realidade, um tipo diferente de realidade, um sonho de amor à noite. E amar parece ser perfeito, embora seja apenas uma fantasia. Se você realmente existe, amor, não resista. Me mostre um novo jeito de amar. Diga-me que é verdade. Me mostre o que fazer. Eu sinto algo especial por você. Sonhos são minha realidade, um único tipo de realidade. Talvez minha loucura tenha acabado. E talvez agora finalmente eu veja como algo real pode ser. Sonhos são minha realidade, um mundo maravilhoso onde eu gosto de estar. Sonho te abraçar toda noite. E te abraçar parece ser bom. Talvez essa seja minha realidade. Encontrei você de surpresa. E eu não imaginei que minha vida mudaria para sempre. Diga-me que é verdade. Sentimentos que são novos. Eu sinto algo especial por você. Sonhos são minha realidade, um mundo maravilhoso. Onde eu gosto de estar, ilusões são frequentes. E tento viver em sonhos, embora sejam apenas fantasias. Sonhos são minha realidade. E eu gosto de sonhar com você, perto de mim. Sonho de amor à noite. E te amar parece ser bom. Talvez essa seja minha realidade. Talvez essa seja minha realidade. É verdade. Aplausos. 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 Obrigada.